Chega aí, nós estamos no mesmo lugar agora, irmão. Confirma pra mim o que a gente estava fazendo na batalha de trio da aldeia quando estava todo mundo em cima das grades e estava chovendo pra caralho. Na batalha que foi eu, você e o xamã. Mano, a única coisa que eu lembro desse dia foi que eu tirei umas três ou quatro pessoas desmaiadas, tá ligado? Eita, palouco, velho. Porque as pessoas estavam tudo tipo, caralho, mano, a tensão cai. Olha a gente na grade, meu irmão. Nossa, é verdade, lembro, lembro da... Não, eu lembro dos caras gritando lá, os moleques da parte de trás empurrando o povo da frente. Estava eu, Big Mike, parecendo o quê? Dois Black Hulk segurando a grade, dois Luke Cage gigante, tá ligado? E eu, mano, olha o meu Hulk, olha o meu Hulk pra segurar a grade. Olha isso aqui. Aquele dia eu salvei uma criança. Olha isso aqui, eu segurando grade. Sabe por quê? Segurando grade. Nossa, aquele dia eu salvei uma criança, porque a criança estava tipo na frente da grade, aí a mãe passou a criança, pega ele aí pra ele não se machucar, aí eu, puta, aí peguei. Deu dois minutos e a grade caiu. Aí a grade caiu, mano. Nossa. Aí ela falou pra mim, ele não dá trabalho não, eu deixei o moleque embaixo da tenda. Quando eu olhei, um segundo depois, cadê o moleque? Eu falei, ah, mano, não acredito, mano. Aí depois eu achei ele, mano, o bagulho foi louco esse dia, mano. Esse dia foi terrível, mano. Mas botou o hip hop pra atorar, velho. Você é louco, parça, esse dia foi o dia mais caótico das nossas vidas, podia, tipo... Ô, mas sabe o que aconteceu? Sem maldade, esse dia, na moral, é o dia que o Nicolás Volta tem raiva de mim até hoje, já. Ele tem raiva de mim até hoje por causa desse dia. Da encarada? Não, não só por causa da encarada, porque depois ele chegou falando, porra, viado, na moral, quando for assim, vem de boa, porque senão fica parecendo que a gente vai cagar na roupa, tá ligado? Nossa! E é verdade que ele confirma essas ideias, ele falou pra mim. Mano, ele escolheu o dia errado pra pagar de malandro, mano. Tipo assim, todo mundo tem um dia que fala assim, ah, eu vou encarar, vou xingar, vou tipo, meter uma bronca. Mas, mano, o cara escolheu o dia errado, mano. Batalha de trio contra o Zulusão, querendo encarar, mano. Na época que o Zulusão nem era muito showman, o Zulusão era mais careca na testa que se foda. Mano, o Zulusão encarava assim. O Nicolás Volta falando, mano, o crânio do Zulusão, é, mano, é três vezes maior que o meu, e olha que eu sou cabeçudo. Ele não aguentou, eu matei. E ele não manteve a banca. Começou a rir, mano, ele ficou nervoso, ele ficou nervoso. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.